Black Cedis Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Que todo mal na minha vida Salve em do seu proceder E no seu dedo Seguiste no meu encalço Com sorriso e beijos falsos E me deixando alucinado Eu sofri e me desce em pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagado É por isso que eu digo Só vai beber Fulgação Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas E me perguntam o que devo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra esparecer Uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem coração deviando Faz o que quiser de mim Ô mulher ruim Céu vive em E no CDs Só vai beber Bota uma pra mim Que eu vou começar agora Black CDs Black CDs Puxa mais um oi para os vaqueros O seu jeito de menina Trajo, terregosa e sensata E bem vestido é minha dama Sem roupa Sem roupa É minha gata Seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Meu parceiro Dênis O rosa e do Dedé Olha seu Dedé E vindo para então Black CDs Black CDs O nosso amor cresceu muito E já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eita, nem apaixonado Tem dias que tenho vontade E de dizer o nome dela É clara publicamente Cheirando, mordendo ela Os 30 dias do mês Depois de dizer a vocês Minha mulher é aquela Os 30 dias do mês Depois de dizer a vocês Minha mulher é aquela Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer Black CDs O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto Estou sentindo que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Eu vou cansado E vou cansado E retalho Desculpa que eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mede o elo Nós nos compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Zé Tony Luiz Forró Limão E no CD Só vai bebendo o ano Leque CDs Bora meu patrão Jonas Rigo a frutas Tá comigo no forró Ô porrazão Fica mal no sax Alô Vaqueirama do meu Brasil E no CD Ô Luiz também canta Vaquejada seu menino Escuta aí Leque CDs Eu sou muito feliz Você vaqueiro Eu me criei No sertão pegando gado E com simples olhar De uma pequena Eu fiquei Para sempre apaixonado E eu pensava Que era brincadeira Numa noite Tão linda de fogueira Sem querer Segurei na sua mão Que você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto